Olá pessoal, eu sou o Sérgio, eu tenho 66 anos, agora eu já sou aposentado, eu sou de Blumenau, em Santa Catarina. Eu fiz o curso da Andréia e recomendo para vocês que vocês também façam. Vale a pena. Eu me agrado muito do método utilizado pela Andréia, que é o método mais natural possível. É o mesmo método usado para crianças em fase de crescimento. As crianças, elas não sabem falar, então elas vão escutando os adultos falarem, vão assimilando e vão repetindo. É assim que se aprende a falar. A gramática vem depois. Eu já tinha estudado alemão, sabia algumas palavras isoladas, estudava muita gramática, mas não conseguia formar frases, eu não conseguia entender o que eles falam. A minha filha, o meu genro, os meus netos, quando eles vêm de férias, eles ficam falando em alemão entre eles e eu não conseguia entender nada. Agora, nas próximas férias, quando eles vierem, já vai ser bem diferente, já posso interagir com os meus netos, que é muito importante. E também é muito gratificante quando a gente visita uma cidade alemã, que a gente pode ler as placas, a gente pode ler os cardápios, a gente pode interagir com as pessoas. Se você vai visitar o museu, chega no museu, tem as placas lá, explicando o que são as coisas, e a gente não entende nada, aí tem que perguntar para alguém do lado, em português, o que aquilo significa. Isso é bem chato. Vocês vejam o curso da Andréia, não como uma despesa, mas sim como um investimento, vocês não vão se arrepender. Tchau!